E aí Oh mano, oh, sei que tá bom aí caralho Oh, oh, olha pra gente Olha pra que ir pro pai Tá fora bom, não? Ô, tu te esmido, tá bom pro pai Já tá pra mim a ver? Tá, tá, tá aí Olha daqui temos os botanetes É Não, não Não, não, não Já tá pra mim, não Não, não, não Já tá pra mim, não Já tá pra mim É Já tá pra mim, não O homem já viu nos teus de casa da bafala Isso, os colegas, onde é isso? A maior dos outros Foi isso, nos teus de casa da bafala É E já vai atrás a regreira E vai e vai e não sei o quê E cadê o outro viste? É pra se dar puxado Não, super bom que é pra eles É boboia vinho Hein? Boboia vinho Oi por aí Já não acabou isto É Isso é um luxo Tá-se a rir, ó Pronto, tá bom Eita Chico, estás agora de porra Vão? Estás agora de porra Olha para isto Chico Eu vou ali, parece muito bom É que me botou a mão Não, não, não Já está mais vinho Já estive a bater na sua casa Já não é a primeira vez Já não é verdade Mas o senhor sabe como é que soube que não era a primeira vez? Já estive a bater nesta casa aqui há alguns tempos É verdade É verdade É verdade Estava a dramar e acordou Acordou mal Acordou mal Acordou mal Eu vim acorda e disse O que é que vieses fazer aqui que estava bem um bocado de som É verdade Ou mais uma pouca coisa Eu não sei falar nisso Ele disse isso, é verdade Desculpa lá Este canal já não está na... Está, está aqui o cartão Está aqui o cartão Você pode tirar todas as fotos que você quiser É, pois se eu falo inglês, bom Canal 12 Canal 12 Thank you Ei, a gente não ficamos na foca Vão ficar daqui um bocadinho A gente não ficamos na foca Não fizeste a barba, homem Ele não fez a barba Isso Então tem Chico que já fez 50 anos de casado Já, já Já há uns anos Já está aí Ipai, você está quase com o doido cheio de alegriaças Opa, quem tem é que pô É verdade Eu nos conheci aqui às veladas e vinha tudo a legar Suor, é, não? Eu olhá para o elogio, hein? O elogio a legado também, não? não é... as horas não passaram não passaram não passaram na vinha, na vinha, na vinha na altura ainda não, nada ainda na coi? para mejear na altura para mejear? os aviões têm quatro mães custa eu moro de avião eles dizem eu moro, eu moro é muito fundo e o senhor não sabe nadar ou sabe? oh, vou para um pedaço mas é para o fundo é que vai para o fundo é que vai foi muito trabalho por isso é que o Tichinque ficou uma vez não, 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 eu trabalhei um eu doía, eu doía cabeceia e tirava leite e o outro dia não prestava ou você mamava? está certo? está certo? e qual é o partido do Tichinque? agora? é o Pereira o Pereira? o senhor mudou-se para o Pereira agora? é que vai, está numa parte do ovo aí mas agora o Pereira que é um ganadero novo um ganadero para o futuro qual é a parte que é do pradeiro? agora já é muita coisa não é polícia não é polícia não é polícia nunca digo que passei para o estoura, não é nada? nunca quis ir para a casa já foi, já foi o pastor mas não fiquei avisado mas um homem está com oitrújo não bebe então eu quero estar na tássica é o meu amigo é o meu amigo é o meu amigo é o meu amigo a minha mulher se chegar a ver eu vou-se montar se ela vem na vez ela diz assim ela ela está a ver banho agora? ohhhh ela usa o ocozinha de que eu venho estou bem de paz agora é que eu vou pedir o céu agora é que o Chico diz o céu agora é que o Chico diz o céu você está a ver de paz não sei como aquela amedota de um guacho que vai no comboio beba e a mulher vira-se para ele e ele diz assim óh estás lindo vir a ser de touro mas isto amanhã passa agora tu vai-se feio e a vida touro é verdade essa é boa está bom? está feito? não gostou nada? eu sei na questão mas isto quem sabe aí não faz mal e o senhor sabe o que é que eu costumo dizer? interessa é que falem da gente não é verdade? oh quando deixarem de falar muita coisa está mal quer dizer que a gente já não está cá mas a gente vai dando umas gatedas está bom eu sempre apanhei sempre apanhei interessa no assistinho não é? não é? sim é 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 A CIDADE NO BRASIL